E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Competivando e hoje aqui estou trazendo para vocês mais vídeos sobre Dinossauro World Mobile aqui no canal E hoje é para falar sobre as novas novidades do jogo que tem muitas coisas incríveis mesmo Vamos começar aí pelo lançamento do Stego, que é um dinossauro muito incrível mesmo E que nessa nova remodelagem ele ficou assim muito, mas muito maneiro mesmo Eu sinceramente curti muito mesmo essa nova versão do Stego, ele está muito mais definido, muito mais da hora Eu sinceramente curti demais e achei ele muito maneiro Além dele também tem o Majungasauro, que é outro dinossauro novíssimo que chegou agora para o jogo Só que infelizmente ele é Game Pass, ou seja, ele custa basicamente 200 rublox Então quem quiser jogar com ele vai ter que gastar um dinheirinho para comprar ele Eu sinceramente não gasto dinheiro aqui no Dinossauro de Mobile, mas eu sei que tem muita gente aí que curte comprar os dinossauros novos que vão saindo Porque tem muito dinossauro bom mesmo no Game Pass, que no caso é o Baryonyx, tem o Majungasauro Tem vários dinossauros incríveis aqui mesmo, o Spino, o Sarcossucos, o Quartzo Então tem vários dinossauros muito maneiros mesmo no Game Pass Mas eu sinceramente prefiro não gastar, mas enfim Vamos falar então das coisas principais aqui, que é o mapa Que basicamente já chegou aqui para o Dinossauro de Mobile Eu não sei se ele está 100% finalizado, pelo que eu apurei ainda, ele não está 100% finalizado Mas ele já está aqui no jogo, já está funcionando aqui Como vocês podem ver, tem dezenas de biomas Tem costa sul, tem costa norte, tem floresta, tem aqui a planície, tem o Westland, aqui o oeste, leste Então eu vou mostrar para vocês todos os biomas aqui Começando pela costa sul, que está bastante interessante Como vocês podem ver galera, eu estou totalmente bugadaço aqui Meu Deus, olha isso aqui Eu acabei andando aqui pelas pedras e simplesmente eu caí aqui dentro e fiquei todo bugado Para vocês verem que, infelizmente, mesmo com o novo mapa, esses bugs ainda continuam Meu Deus, olha isso aqui, eu estou andando por baixo do mapa Meu Deus do céu Fazer o que, né? Infelizmente, dinossauro de mobile, acho que talvez esse problema nunca acabe, né? Ou talvez por causa que o mapa ainda esteja em desenvolvimento, né? Que ele não terminou 100%, ainda pode estar totalmente bugado Mas, de qualquer jeito, é triste isso acontecer aqui, né? De novo, né? Fazer o que, né? Então vamos... Quer dizer, eu tenho que sair daqui para mostrar o mapa para vocês, né? Então deixa eu dar respawn aqui Ah galera, de verdade, está muito complicado aqui andar Nesse mapa aqui da costa sul É, eu acho que é sul isso Porque, caraca, olha isso aqui Eu ando e meu dinossauro já buga Meu Deus do céu Eu achei sinceramente que Nesse novo mapa Olha isso aqui Meu Deus do céu, gente De verdade, eu achei que Nesse novo mapa Iria melhorar muito mais A questão aí É disso, né? De não ter esses bugs chatos Dinossauro simplesmente bugar daquele jeito horrível ali Ou de cair embaixo Embaixo da terra Sei lá Mas, pelo visto Continua do mesmo jeito É, sem falar que está travando um pouquinho, né? Esse mapa aqui está realmente mais grande E muito mais pesado, né? Então tem esses problemas também Mas falando sobre o mapa em si Essa parte aqui sul está bonitinha, né? Na versão de PC está muito mais bonito, né? Porque no Bobaio Sempre fica assim Meio feião, né? Mas fazer o que? Agora eu entrei aqui na costa norte, né? Aqui do mapa novo Como vocês podem ver Essa parte aqui é bastante lisa, né? Não tem tantas árvores assim Tem um grande lago aqui Rio, né? Que dá para você beber água aqui Com os outros dinossauros Tem uma caverninha aqui Bastante simples É bem pequenininha aqui mesmo Porque é para você se esconder, né? Isso aqui é mais para os dinossauros pequenininhos Assim que nem eu, né? Tem outros dinossauros aqui, né? Como vocês podem ver aqui Esse aqui eu não sei qual dinossauros que é Mas É bem esquisitinho, olha Tem um grande rio aqui, né? Uma grande montanha também Por enquanto esse aqui Mapa norte É costa norte É o melhorzinho que está Porque o costa sul Meu Deus do céu É só bug Atrás de bug Fui para baixo da terra Quase sem outra dimensão Então Está muito bugado mesmo O mapa É a costa sul, né? Então agora eu entrei aqui No bioma floresta Do novo mapa Como vocês podem ver Está literalmente parecido Com uma floresta Ai que burro Dá zero para ele Eu estou percebendo que está Bastante pesado, né? Tipo assim Não bastante pesado Mas em comparação com o antigo mapa Quando eu deixava os gráficos Tudo no baixo Dava tranquilo Sem nenhum tipo de qualquer problema Mas agora está dando Um certo de lag Um pouquinho mais Porque logicamente, né? O mapa ficou maior Ficou mais pesado Então pode ser que lague mais E é o que eu estou percebendo, né? Parece que está Dando um pouquinho mais de lag Do que antigamente Isso mostra Que esse mapa realmente Está mais complexo, né? Mais grande E isso pode fazer Travar mais É o que eu estou percebendo, né? Mas Diga aí o que vocês estão achando Desse novo mapa, né? Porque aparentemente Está travando um pouquinho mais Cheguei aqui no Bioma Planis, né? Que significa plano Planis, né? Plano Que basicamente É tudo retão assim, né? Tem um dinossauro doido Aqui me perseguindo E está bastante interessante Essa nova região Aqui do mapa, né? Tem algumas arvorezinhas Em volta As montanhas E está um pouquinho lagado mesmo, hein? Confesso que Os gráficos todos no baixo Aqui no Que está aqui Configurado Mesmo assim Dá para perceber Que está alagando um pouquinho Travando um pouquinho, né? Então isso já dá para perceber Que esse novo mapa Vai ser um pouco mais pesado, né? Vai ser mais pesado Do que o antigo mapa Por causa que é um mapa maior, né? E mapas grandes Geralmente Tem muito mais coisa Para processar Para renderizar E isso está pesando, né? Mas Vamos ver como que vai ser A versão final do mapa, né? Pode ser que ele Dê uma otimizada, né? Vamos esperar aí para ver Mas Interessante Esse bioma aqui, né? Plano Do dinossauro de mobile Do novo mapa Agora eu estou aqui No bioma Wetland Oeste E vocês podem perceber Que tem muitas águas, né? E por enquanto É o que É o que está aparecendo Mais otimizadinho, né? Por enquanto, né? Deixa eu andar mais um pouquinho Aqui para ver Como que está esse negócio Porque eu sinceramente Não sei se está tão otimizado assim Ai, galera Meu Deus do céu Olha isso aqui Acho que o daspleto É devagar assim mesmo Mas Nossa Teve uma hora ali Que eu estava andando E parecia que eu estava De uma esteira Olha o novo esteiro ali Mas está interessante Esse novo mapinha, hein? Essa nova Essa nova parte do bioma, né? Pena que está Um pouquinho pesado Para os celulares, né? O PC está rodando tranquilo, né? Na maioria dos PCs Mas Para celular Está um pouquinho pesado, hein? Caraca Olha isso aqui Mas está Interessante, né? Interessante Até agora Eu acho que o bioma Que eu mais gostei Foi da costa Mas Está interessante Digam aí O que vocês estão achando Dos biomas Agora eu estou aqui No bioma Wetland Leste Como vocês podem ver Basicamente Só tem água aqui, né? Tem um grande rio aqui Que eu estou com o meu Daspletão aqui Da vida, né? E como vocês podem ver Olha esse aqui Eita Só bem Meu Deus, gente Não queria falar Muita coisa não Mas Esse novo mapa Está bastante bugado, hein? Bastante bugado E está pesado, hein? Está Um pouquinho bugado E bastante pesado Mas digam aí Quais estão sendo Suas Suas Experiências Com essa nova versão, né? Os modelos Dos dinossauros Também parece que está Bastante pesado, né? Não Bastante pesado Mas Bastante E como ele está Melhorando muito, né? Pode ser que Pese um pouquinho mais, né? Mas, nossa Esses 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 Parasauros tão lindos, hein? Meu Deus do céu Tem um dinossauro Que eu acho bonito É o Parasauro, hein? Eles estão Bastante bonitinhos Olha isso aqui Muito realistas, né? Demorto realmente está De parabéns Essas novas remodelagens Aí O único problema Mesmo É em relação ao mapa, né? Que Como vocês podem perceber Está Pesado, né? Está pesado, mas Pode ser que ele melhore Até a versão final Do jogo, né? Porque Antigamente rodava tranquilo E hoje em dia Não está muito assim, né? Mas Vamos esperar mesmo Até as versões finais Do mapa Para ver se Se ele melhora Em relação aos bugs E também A otimização, né? Mas que está um pouquinho Mais pesado Isso realmente está aí Mas então É isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo De hoje por aqui Espero que todos vocês Tenham gostado e curtido E comentem aí O que vocês acharam Do novo mapa Do Dinossauro World Mobile Eu achei bastante bom Mas está um pouquinho Pesado mesmo, hein? Um pouquinho pesado E tem bastante bugs, né? Muitos bugs Que como vocês puderam ver Ali na costa ali Sul, né? Meu Deus Está complicado demais, hein? Complicado demais Mas Digam aí O que vocês estão achando Desse novo mapa Beleza? Então é isso aí, galera Se inscrevam no canal Para mais vídeos aqui Sobre Dinossauro World Mobile E também outros jogos Que eu sempre trago Aqui no canal Também não se esqueça De deixar aquele like aí Para me ajudar E fortalecer Lembrando que isso ajuda Muito, mas muito importante mesmo Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou e Fui! Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON